O cara te chamar de burro, de horrível, te pingar, é contra as regras, mas tudo bem a Riot fazer vista grossa, só que racismo é um crime. O cara se acha protegido por estar do outro lado da tela do PC, mas saiba que não interessa se o crime foi cometido online, a pena é a mesma e é até mais fácil de provar. Injúria racial é um crime inafiançável, ou seja, não tem como tu pagar um valor e sair livre. Pena de 2 a 5 anos de cadeia e multa, e é imprescritível, ou seja, podem se passar 20 anos e com provas você vai responder por isso. Além disso, o cara tem que ficar 3 anos fora do ambiente onde isso aconteceu, seja local destinado a práticas esportivas, que é onde o LOL se encontra, religiosas, artísticas ou culturais. Eu espero ter derrubado essa falsa sensação de segurança que os caras tem passando essas informações. Mas o que eu queria da Riot? Uma reação, mano, bana esses caras, bloqueia as palavras, se vira, faz algo. Não fazer nada é inaceitável, tem gente assim até no CBLOL. Mas como é fácil lacrar na internet, né? A Riot é mais uma dessas empresas que adoram arrotar virtudes nas redes sociais, mas na vida real não praticam muito aquilo que dizem defender. Talvez, para essas empresas, seja muito mais lucrativo um combate ao preconceito abstrato do que de fato enfrentar o racismo quando ele aparece. E é isso que aconteceu no cenário de League of Legends. Um streamer de League of Legends sofreu ataques racistas e acabou virando notícia nos últimos dias. No caso foi o Túlio, do canal Kyaula, que lançou esse vídeo intitulado Por que parei de jogar League of Legends? Nesse vídeo ele narra o que aconteceu nessa partida, o Maisie Sports cobriu o caso e resumiu muito bem o que ele fala no vídeo. Olha só. Túlio, youtuber brasileiro do canal Kyaula, revelou em suas redes sociais que irá parar de jogar League of Legends Após sofrer mais um caso de racismo durante uma de suas partidas da SoloQ O cara simplesmente disse, não digita pra mim e na sequência uma ofensa racista assim, das piores possíveis O cenário de LoL foi tomado por uma polêmica após o streamer Túlio do canal Kyaula denunciar um caso de racismo durante uma partida Até então, nenhuma solução foi apresentada pela Riot apesar de todas as denúncias O que desmotivou bastante o Túlio de continuar streamando o jogo E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Macho Geek É o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área Bem, eu não jogo LoL, não conheço muito esse cenário Mas nós fizemos um vídeo pro canal da Liga Nerdola que ficou excelente Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo Que foi feito pelo consagrado Wagner do canal Tragicômico O Wagner joga LoL, ele acompanha de perto esse cenário E ele falou a respeito desse assunto de uma forma excepcional Recomendo que vocês assistam o vídeo que é muito importante E o Wagner pontua muito bem todos os detalhes polêmicos sobre essa situação Inclusive, eu também vi que o Digo fez um vídeo a respeito desse assunto Que também é muito importante que vocês assistam Mas tratando do vídeo do Wagner, ele abordou uma questão muito importante Que foi a reação da comunidade de LoL a partir dessa denúncia feita pelo Túlio, né? Muito pelo contrário do que as pessoas imaginam De que o cenário é tomado por pessoas tóxicas e preconceituosas A maioria da comunidade abraçou o Túlio e saiu em sua defesa Cobrando uma solução enérgica da Riot, né? Inclusive, nesse mesmo vídeo do Wagner O próprio Túlio do canal Queaula comentou E ele falou a respeito do que ele pensa E ele mesmo reconhece, né, cara? Que foi apoiado amplamente pela comunidade E isso foi muito importante para que ele continue com a sua denúncia, né? Porque mesmo depois de ele ser ofendido E reportar o jogador seguindo os parâmetros ali do jogo e da comunidade Nada aconteceu E o cara que foi simplesmente racista Continuou jogando como se nada tivesse acontecido A única resposta que a gente tem, o oficial da Riot até o momento Foi uma publicação no Twitter do perfil oficial de League of Legends Que diz o seguinte Posicionamento sobre racismo e discriminação em jogos A Riot Games repudia veementemente o racismo em todas as suas formas Acreditamos firmemente na inclusão e na diversidade E estamos comprometidos em criar um ambiente de jogo que seja seguro E livre de qualquer tipo de discriminação Para todos os jogadores e membros da comunidade Levamos essa questão muito a sério E investigamos com diligência todos os casos reportados E até o momento, nada foi feito O Túlio não teve nenhuma resposta ao ticket que ele abriu Denunciando esse episódio lamentável no jogo Eu fiquei sabendo dessa situação inclusive pelo Peter do canal iNerd, né? O Peter Jota respondeu inclusive essa postagem da Riot Ele disse aqui, ó Gostaria de jogar uma só partida com a DM que escreveu isso Para ver se ele realmente acha que a Riot está comprometida Em criar um ambiente de jogo seguro e livre de qualquer tipo de preconceito Eu fiquei sabendo, na verdade, através desse tweet aqui do Peter, né? Onde ele citou uma notícia de um perfil do Twitter, né? Falando sobre o caso do Keaula E o Peter falou o seguinte Riot Games e outras empresas de jogos competitivos Precisam melhorar as estratégias para combater o racismo online urgentemente Cadastro via CPF, sei lá Qualquer coisa que impeça os ambientes de serem tão hostis para pessoas pretas Túlio tem todo o meu apoio no que quer que ele decida Mas não podemos dar uma vitória de bandeja para essa galera racista E bem, eu também respondi essa publicação do iNerd comentando a minha opinião E falei o seguinte O Peter está certo em denunciar isso aqui Está denunciando um caso claro de racismo Isso não é questão de ser de direita ou esquerda Nerdola ou lacrola É o básico que se espera de qualquer ser humano Observação Acho que cobrar CPF de todos é impraticável Mas é válido cobrar punição a um M desses, né? Comentei isso porque eu já vi essa movimentação no Twitter De tentar politizar essa questão, né? De que, ah, fulano é de esquerda ou de direita É nerdola ou lacrola E não é esse o caso aqui O Peter está apenas ali usando o seu tamanho Para dar mais visibilidade para essa denúncia do Túlio E isso aqui foi uma atitude muito bacana do Peter Inclusive, se você acha que isso é mimimi e lacração Cara, você está com sérios problemas A gente tem aqui um caso claro de preconceito Onde o cara está certo em reportar Porque a internet não é terra de ninguém E eu sempre falei aqui Que eu não acho que há necessidade De você criar novas leis para a internet Porque a nossa jurisdição Já se aplica a um ambiente virtual Então você está nas redes sociais Ou num chat de gaming Não te permite usar de um anonimato Para fazer ofensas raciais às pessoas Você está literalmente cometendo crime E outra coisa que começaram a fazer com isso tudo Foi falar que os gamers são preconceituosos Todos os gamers são racistas e tudo mais Inclusive, eu respondi uma pessoa que falou isso A pessoa falou que o gamer médio é racista Que não sei o que E eu respondi falando Tem que ser 8 ou 80 A maioria dos gamers não são racistas Mas o racismo existe E é por isso que eu indico novamente Que vocês assistam ao vídeo do Wagner Onde ele mostra como está sendo a reação da comunidade Que está unida ali Defendendo o Túlio E parabéns a todos aí por essa postura Inclusive, o próprio Túlio comentou a respeito disso aí No próprio vídeo Então força ao Túlio aí Do canal Que Aula Vamos lá fortalecer o consagrado Apoiar ele nesse momento Que é um momento aí muito delicado Já que a própria Riot está mais Empenhada em ficar lacrando no Twitter Do que tomar realmente uma postura E resolver esse problema Isso aqui é o mais grave De você ficar falando lá no Twitter Que defende isso ou aquilo Mas deixar um preconceituoso impune Sem sofrer nenhuma penalidade Após uma ofensa escancaradamente racista Durante o jogo Esse caso do Túlio Me lembrou bastante O que vem acontecendo Com o jogador Vinícius Júnior Que está jogando pelo Real Madrid Lá na Espanha O Vinícius Júnior Vem sofrendo uma série De ataques racistas nojentos Eu vejo muita gente na internet Tentando minimizar isso Falar que é mimimi Que ele tem que se preocupar Em jogar futebol E etc Quando na verdade Esse assunto é bem grave E precisa sim Ser devidamente denunciado Eu não trouxe essa questão Do Vinícius Júnior antes No canal Porque o foco aqui Não é futebol Mas agora é uma boa oportunidade De mostrar esse caso Para vocês E como isso é um caso Escrachado de preconceito O Vinícius Júnior Vem dando entrevistas E apontando esse problema E se mostrando Até desanimado Em jogar na Europa Devido aos ataques racistas Que ele vem sofrendo E assim Eu não estou falando Para vocês aqui Apenas de ataque De arquibancada De torcedor pistola E sendo racista E etc O Vinícius Júnior Foi ofendido Por apresentador De programa esportivo Assim O cara chamou ele de Enfim Vou deixar para vocês Verem com os próprios olhos Então o que aconteceu É realmente grave E a sociedade Precisa Dar uma resposta Nesse tipo de caso E a galera Que estava falando Que o Vinícius Júnior Tem que dar resposta No futebol Jogando bola Está aí O Vinícius Júnior Acabou de ser campeão Da Liga dos Campeões Fazendo uma baita De uma final E marcando um golaço Inclusive O garoto agora Está cotado Para ser o bola de ouro E ser eleito O melhor jogador do mundo Então a resposta Ele está dando Dentro de campo E a gente precisa Também dar fora dele E é preciso sim Combater esses casos De preconceito De forma veemente E enérgica Para que esses vermes Sejam escrachados E humilhados Que é isso Que eles merecem Bem Todo o apoio Então ao Túlio E ao Vinícius Júnior Espero que a gente Entenda a importância De combater Esse tipo de situação E que isso Não é ser nerdola Ou lacrola Ser de esquerda Ou de direita É um dever De todos nós Enfim Comenta aqui agora Sua opinião Sobre o que você acha De toda essa polêmica Que eu prometo Que eu vou ler E vou responder Não se esqueça De deixar aquele like E ajude a gente Na divulgação Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nos grupos de zap Telegram, discord Não se esqueça também De verificar a sua inscrição E ativar o sininho Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo O que é isso?